Bom dia, pessoal! Fábio aqui, canal do lado de cá, com mais um vídeo rápido pra poder bater um papo com você sobre o relatório anual da imigração, que foi liberado agora dia 31 de maio de 2019, falando sobre os dados, trazendo os dados da imigração do ano de 2018, comparado com os quatro anos anteriores. Então, 2014, 15, 16, 17 e 18. Foi liberado agora, fazia alguns dias, acho que dois ou três dias, e eu quis fazer esse vídeo pra poder passar os dados pra vocês, porque os dados não mentem, e pra você poder tirar sua própria conclusão, se a imigração melhorou ou piorou com o governo Donald Trump, e se era melhor ou pior, como dizem aí algumas mídias, durante o governo do Obama e o governo Bush e tudo mais. Vou colocar o link do documento que tá disponível no site da imigração, eu vou colocar o link do documento na descrição desse vídeo, pra você, se você tiver mais uma curiosidade igual a minha, se quiser ler o documento inteiro, você pode acessar o documento, ele tá em inglês, tá? Mas você pode acessar o documento aqui, clicando no link abaixo na descrição, vai ser o primeiro link aqui na descrição, tá? Então, vamos lá. Vamos falar do documento N400, que é a naturalização. Em 2014, nós tivemos 720 mil, deixa eu aumentar aqui, porque tô ficando meio cego, né? A idade vai chegando, a gente vai ficando cego. Nós tivemos 720 mil pedidos de ajuste de status, de pedido de Green Card, e 653 mil foram aprovados. Em 2015, 806 pedidos e 730 aprovados. Em 2016, 839 pedidos, 753 aprovados. Em 2017, 790 mil pedidos e 707 aprovados. Em 2018, com o governo do presidente Trump, 849 mil pedidos, muito mais pedidos do que qualquer outro ano. Acho que o ano que chega mais perto foi 2016, com 839 mil. E 756 mil, o maior número dos últimos quatro anos aprovados, tá? Então, o número que chega mais perto aqui foi de 2016, que foi 753 mil. Então, em 2018, com o governo do presidente Trump, aprovou-se 3 mil a mais do que qualquer governo dos últimos quatro anos. Então, continuando, eu vou passar pra vocês também reajuste de status, porque muita gente faz isso, tem algumas categorias aí. Isso é quando você, vamos supor, vem com um visto de estudante, ou visto de turista, e você reajusta pro status de estudante, ou quando você vem com, sei lá, um visto de turista e reajusta pra status de trabalho, ou você vem, você casa, ou você pede uma petição por família, vem com um visto de turista e o marido vem, arruma um emprego, e daí a esposa pede um reajuste, qualquer reajuste de status. Trocou do status A pra B, é reajuste de status. Tem algumas categorias aqui, tem família, tem emprego, tem refugiado e asilo, e tem todos os outros, que se enquadram nesse lance de turista pra estudante, pra trabalho, pra isso e pra aquilo. Então, eu vou pegar só nessa parte de todos os outros, tá? E se você quiser ver as outras categorias, você pode ver no documento abaixo, é a figura número 2, mas só nessa parte de todos os outros, tá? Então, em 2014, houveram 68 mil, em 2015, 73 mil, em 2016, 88 mil, em 2017, 88 mil, e em 2018, esse ano que passou agora, 102 mil, tá? Então, olha só, em 2016, 2017, 88 mil, em 2018, 102 mil. Vamos continuar aqui, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, já deu 4 minutos, então eu vou pegar mais uns dados aqui, rapidinho, vamos ver qual que é esse. Esse daqui são os pedidos de asilo político. Então, aqui eles colocam 3 tipos de formulário, que é o I-589, o I-870 e o I-899. Eles são 3 tipos diferentes de pedido de asilo político. Um é sobre Affirmative of Asylum, que é tipo um pedido confirmado de asilo. O outro é medo coerente, vamos colocar assim, se a pessoa tiver um medo coerente, fizer um pedido de asilo baseado naquilo, ou um medo que é de verdade mesmo, esse é o formulário diferente que eles preenchem. E quando a pessoa tem um medo reasonable fear, um medo razoável, vamos colocar assim, é um formulário diferente. Então, eu vou... eu não vou falar desses formulários, tá? Mas eu vou só, rapidinho aqui, na verdade, eu vou passar a diferença. 2018, esse medo Affirmative of Asylum, em 2018, eles tiveram 81.900, tá? E o qualquer... comparado com qualquer outro ano, o que chega mais próximo foi de 2017, também no governo Trump, que foi 50.800, e depois no governo Obama, em 2015, 40.000. O medo acreditável, vamos colocar assim, não sei qual é, credible fear, não sei como que fala em português, em 2018, 97.700, 2017, 80.000. E o que chega mais próximo foi no governo Obama, em 2016, que foram 92.000. Então, Trump, 97.700, no governo Obama, 92.100. Reasonable fear, que é aquele medo razoável, de novo, 2018, 11.000 pedidos, 2017, 10.000, 2018, 2017, 10.000, 2016, 9.500, 2015, 9.200, e 2014, 9.700. Então, o mais próximo aí, comparado com o governo Trump, foi de 2014, com 9.700, e o Trump foi com 11.000. E as entrevistas com refugiados, tá? Então, cada... aqui é uma contagem de quando o refugiado foi e sentou com um oficial de imigração e foi entrevistado. Em 2018, houveram 26.400 entrevistas. Em 2017, 49.300. E em 2016, que foi o governo do Obama, teve um número bem maior. É por isso que eu tava meio gaguejando aqui. Foi 125.200. E eu falei que não fazia sentido, mas acabou que faz porque são... A matemática é adicionando os números de todos os formulários. Então, pelo que eu tô vendo aqui, praticamente no governo Obama, todo mundo que pediu asilo político foi entrevistado. Ou praticamente todo mundo. Teve, acho que, 9.000 que não foi. Enquanto no governo Trump, não foi isso, tá? Houveram muito mais pedidos de asilo, mas nem todo mundo foi entrevistado. Só 25.400 foi pedido. Foi entrevistado. Então, nessa categoria de asilo político, no governo Obama, houveram muito mais entrevistas do que no governo Trump. Pedido de autorização de trabalho. Eu vou parar nesse gráfico aqui. Se vocês quiserem um pouquinho mais de informação, você pode checar aqui, pra não ficar muito longo o vídeo. Mas, pedido de autorização de trabalho. Então, quando você faz um visto de trabalho, independente de qual tipo de visto de trabalho, qualquer tipo de visto de trabalho, ou quando você pega o Green Card, antes de pegar o Green Card, você entra naquele processo, você faz o pedido de trabalho, de visto de trabalho. Não de visto de trabalho, de autorização de trabalho. Não é visto de trabalho, é de autorização de trabalho. Então, quando você pega, aplica pro Green Card, você pode pedir uma autorização de trabalho pra ir trabalhando até que saia o Green Card. Então, e tem outros casos também que você pode pegar essa autorização de trabalho. Então, aqui, é só aprovado, é só os que foram aprovados, ou só os pedidos de autorização de trabalho. Em 2014, 1.300. Em 2015, 2.200. Em 2016, 2.000. Em 2017, governo Trump. 2.263. Em 2018, 1.780. Então, o maior número aqui foi no governo Trump em 2017. Comparar, o que chega mais próximo foi do governo Obama em 2015 com 2.200. Então, 2.300 versus 2.200. Então, é isso aí, galera. Era pra ser um vídeo rápido, acabou ficando com 9 minutos aí, quase 10 minutos. Pra mostrar pra vocês um pouco dos dados do que acontece, o que tá acontecendo com a imigração. Esses dados estão disponíveis no site da imigração. Pra você tirar suas próprias conclusões sobre se a imigração melhorou, se a imigração piorou, se era melhor no governo Obama, se era pior no governo Obama. Vocês são inteligentes o suficiente pra tirar suas próprias conclusões. E não ficar acreditando nessas coisas que aparecem aí nas mídias sociais, porque é lógico que a maioria das mídias sociais são aparelhadas pra te causar medo. Então, eu acho que contra dados não há argumentos. Então, se você quiser um pouquinho mais de informação, clica no link aqui abaixo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, compartilha esse vídeo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!